E aí galera, pra quem não me conhece, eu sou o FRX e sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo neste canal E hoje vamos estar falando sobre a carteira E, quais são os benefícios que ela libera e também quais tipos de carreta ela possibilita a gente estar conduzindo Então me acompanhe até o final, já não esquece do like aqui embaixo, da sua inscrição e também de ativar o sininho das notificações para não estar perdendo nenhum vídeo novo E também já aproveita e me segue lá no Instagram, que lá eu estou postando várias enquetes aí de vídeos que eu posso estar trazendo, sugestões também E também pra quem quiser estar trocando uma ideia, lá no Facebook também tem uma página aqui, eu vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição Mas bom, como você pode ver aqui, eu estou com a carteira E, no caso tem A, B, C, D e E E eu creio que a vontade de muita gente que está iniciando o game agora é estar chegando na carteira E Pelo simples motivo que ela é a última carteira aqui do game e também porque tem um desenho de uma carga excedente na carteira Você está pegando uma carga gigante cara, eu vou estar pegando uma carga excedente Não, eu vou estar mostrando a vocês que não é isso galera, a carteira E não é tudo isso E bom, como eu já dito aí, a carteira E, ela é a última carteira aqui do game Como vocês podem ver ali, eu completei todas né Até foi bem recente que eu cheguei na E, como você pode ver ali, vai estar chegando na carteira E É 220 mil de XP e aqui está 225, foi recentemente que eu acabei chegando E bom, quais são as carretas que liberam aqui na carteira E? Se você pensou aí que você estaria puxando carga excedente, você se enganou Você só vai estar puxando de trem aí com a carteira E Pode ser aí que nas futuras atualizações do Grand Trax Manager 2 Vem aí carga excedente né, aquelas cargas aí onde ocupe as duas faixas das rodovias Mas não é o caso de agora E galera, a carteira E não é uma carteira onde vai estar trazendo desvantagens Porém também não traz muitas vantagens Pelo segundo motivo que ela só vai estar trazendo aí a carreta bitrem Querendo ou não, a carreta bitrem é algo mais complicado que uma carreta normal Ela é duas carretas em uma, uma atrás da outra E dificulta muito na parte de estacionar E eu vou estar tirando a prova que ela não traz muito benefício Como você pode ver aqui na última carga aqui Que a gente pode estar escolhendo aqui Essa aqui é de Bela Cruz até Aracelauque Sei lá o que Como você pode ver ela é a carga de bitrem Ela está aqui com 1634 E está pagando aí 1395 E o XP ele vai estar dando aí 7520 completo né Aí vai ter os bônus né, bônus por não bater Entre outras coisas Bom, a penúltima carga aqui como você pode ver Já é uma carga com 1634 também Só que porém já não é o bitrem Como você pode ver ele é aquela carreta onde que puxa containers E já está pagando basicamente 3 mil Obviamente que a lonjura ela é maior Porém paga mais né, paga mais E também o XP está dando bem mais Está dando praticamente 13 mil aí de XP Sendo que o bitrem ele é muito mais difícil de estar conduzindo Que uma carreta aí que puxa container O bitrem aí ele é muito difícil de estar estacionando né Ele vira uma minhoca basicamente quando você vai dar uma ré aí E você tem que ter muito mais controle Até nessas empresas aí que são mais apertadas Para estar se estacionando Já é um negócio mais complicado Porque o bitrem, o segredo dele é você está deixando ele reto E está tentando controlar ele reto Não está fazendo aí manobras onde exige aí Mais curvamento da carreta Que senão vai ser um negócio muito mais difícil E de básico é isso né Obviamente aí vai ter cargas aí Que vão estar te dando mais bônus Porém é mais raro de estar achando Até aqui tem uma carga né Que vai estar dando 17 mil de XP né E 3400 por 253 quilômetros rodados É uma carga aqui de combustível né Uma carga que ela é bem atentadinha né Eu já fiz uma gameplay com essa carga E ela acabou virando E ela já paga mais e também já te dá mais XP Do que aí a carga de bitrem Então não é tão vantajoso Se está chegando na carteira aí Não te traz muitas vantagens Porém não vou dizer que não traz vantagens Porque vai ter horários aí Que o game aí vai dar uma louca né Vai estar te trazendo bastante XP Já vi cargas aí de bitrem Que estava dando 26 mil de XP Uma coisa muito absurda E também não traz aí carga excedente Como a galera estava falando Vi muita gente aí falando Nossa quando eu vou chegar na carteira aí Vou estar dirigindo aí uma carga excedente Nossa eu vou ter uma carreta excedente Não nada disso Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo mesmo Põe o vídeo até bem rápido aqui Para estar explicando né Quais que são os benefícios aí da carteira aí Espero que vocês tenham gostado mesmo Deixe seu like, sua inscrição E também ativa o sininho das notificações Mas então é isso Valeu Falou e fui Tchau Tchau Tchau